Meu querido, seja bem-vindo ao canal Supremo Adorador, se você é novo por aqui, eu queria te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações, por favor, deixe seu like, assim você vai estar nos ajudando demais. Continua desobedecendo, Deus está mandando você parar e você não para, se você não parar, Deus vai parar você, Deus já mandou parar de fazer as coisas erradas, continua, Deus vai parar você. Deus já mandou parar de fazer coisa errada, é saindo com mulher dos outros, é saindo com homem dos outros, é fazendo o que não deve, é vendo pornografia, ah não Jesus, é minha fraqueza, é o diabo, é o diabo nada, é você que está indo lá, acessando o site e indo naquele site pornô, é Deus dizendo, é melhor você parar antes que eu venha parar você. Fofoqueiro, linguarudo, vem no congresso como esse, em vez de estar adorando a Deus, fica assim ó. Fica observando o que está sendo dito, fica observando o que está sendo falado, mas não é para edificação, é apenas para criticar, é profeta balão, que ouve mas não entende o que está acontecendo. Ah, eu vou falar, oh glória, Deus está mandando eu dizer para alguém aqui, ou você para com o que você está fazendo, ou eu vou ter que colocar na tua frente para parar você. Oh glória, não adianta botar terno, não adianta botar saia até o pé, é melhor parar com a vida de engano, senão Deus vai parar você. Oh glória, não adianta botar saia até o pé, é melhor você parar para Deus, não parar você. Aleluia, acabou até o glória a Deus agora. Eu vou falar, tem muito desobediente aí confiando no jumento, só que Deus vai parar o jumento para que o jumento para você. Eita glória, você não pegou não? Vou falar o que Deus está falando comigo aqui, de quem era o jumento? De quem era o jumento? Quando o anjo parou na frente de balão e a palavra anjo ali está com A maiúscula e S maiúscula, o próprio Cristo. Quando Jesus parou na frente de balão, Deus está dizendo, eu estou parando você e o que é teu. Se você não parar, Deus vai parar você e o que tu tem. Sai do meio dessa turminha. Sai do meio dessa rodinha de fofoca. Sai do meio dessa rodinha de bebida. Você é crente, você não é sem vergonha não, rapaz. Vê um crente gritando, se alegrando. Fala, isso é maluquice. Maluquice é eu servir a Jesus e ficar vazio. Maluquice é eu pular na presença do capeta. É eu estar lá servindo a Ivete Sangalo lá. Cantando, é cantando a música da Ivete, cantando a música da Cláudia Tri Elétrico. Antigamente eu estava lá no mundão lá. Eu não tinha vergonha. Eu ia para o baile funk todo arrumado. Brigava. Dava soco, tomava soco. Saía todo suado. Cheio de cachaça e cheio de pó no nariz. Eu brigando lá naquele bar. Brigando dentro do baile. Eu não tinha vergonha de pular. Tocava o funk que eu gostava. Eu ia pulando no meio daquela galera todinha. Agora que eu sou lavado, remido, cheio do Espírito Santo. Eu vou pular para Jesus agora. Eu vou abrir a boca e vou dar glória para Jesus agora. Eu vou pular na presença do grandão da Galileia. Olha para cá. Toca duas pernas. Toca a perna direita. Toca a perna esquerda. Toca a mão. Toca os olhos. Toca a boca. Então eu vou abrir a boca. Eu vou soltar. Eu vou abrir a boca para adorar. Eu vou abrir a boca. É, Deus. Tem tudo marcadinho. A igreja toda apertada. Não consegue nem respirar direito. Não sabe nem ser menino ou menina. Tem que ter senso também. Eu não estou dizendo que um cara magrinho vai usar uma roupa larga, que fica feio. Vai usar de acordo com o seu corpo. Agora tem gente aí, irmão. Ou que quer botar. Quer colocar São Paulo dentro de Guadalhos. Então a gente tem que ter senso. Meu Deus. A gente tem que saber se o negócio daqui a pouco o camarada está pregando ali. A pessoa não sabe se preste atenção na palavra dele, na veste dele. Andre Scott. Tem gente sensualizando dentro da igreja. Aí eu também não. Não é fim. Mas as pessoas vestem ela de uma prostituta Tem gente que não é prostituta Mas se veste como? Acabou o clara Eu acho que o básico Cabe em qualquer lugar Agora tem gente ali que está abusando Os pregadores mais modernos hoje? Não, os ternos estavam também nos salvos Mas espera aí, isso aqui cabe em qualquer lugar Um terninho, um preso e cabe em qualquer lugar Agora tem gente querendo vir pra cá na igreja De camisetinha, tem vizinho Calcinha jeans apertada Não está usando nem mais bíblia Agora está vindo com o celular A pobre é no sangue de Jesus Cozinha Essa nova geração tem que aprender um pouquinho Mas uma velha guarda Se até agora deu certo Por que eu estou querendo mudar, irmãos? Por que eu vou querer mexer em time que está ganhando?